Olá, saudações! Meu nome é Wagner Canalongo, eu sou mestre regente da Sociedade Taoísta do Brasil e fui convidado gentilmente pelo pessoal da LBV para falar um pouquinho para vocês a respeito de vida e morte na visão taoísta. O taoísmo é uma tradição muito antiga de origem chinesa e que a grande busca dos mestres taoístas é entrar num estado de harmonia e integração com a natureza, o céu, a terra, os seres, as circunstâncias, vendo o homem num estado de integração harmônica com esse universo em que ele vive. E aí, um dos grandes princípios do taoísmo é sintetizado por esse símbolo que eu tenho aqui atrás de mim, que se chama Tai Chi e que representa a união harmônica das duas forças fundamentais que na visão dos mestres taoístas compõem todas as coisas, todos os seres, todos os fenômenos, que são o yin, que é o escuro, e o yang, que é o claro. O yang é escuro, é frio, é interno, é introspectivo. O yang é o seu oposto, é o claro, é o expansivo, é o quente, é o externo. Então, todas as coisas na visão dos mestres taoístas são formadas por um pouco de energia yin, um pouco de energia yang, e esse é um processo dinâmico que está em constante transformação. Então, a grande busca dos mestres taoístas é entrar em equilíbrio com o universo, harmonizando o fluxo das energias yin, yang, na própria vida e na própria circunstância em que nós vivemos. A partir dessa perspectiva, vida e morte também passam a ser uma dualidade fundamental, que na verdade são dois aspectos complementares da mesma moeda que a nossa existência. E na visão dos mestres taoístas, a vida e a morte é um processo cíclico. Então, a gente está agora nesse estado que a gente chama de vivos, até que a gente completa esse ciclo desta vida e morre. E aí, do outro lado, depois que a gente morre, tem algo que segue, que tem toda uma existência nesse outro aspecto da vida, no aspecto do yin, e depois volta para uma nova vida. Então, esse é um processo cíclico de ir e vir, nascer e morrer, que segue incessantemente até que a gente consiga transcender essa fronteira que a gente chama de yin e yang. E aí, nos estágios avançados da espiritualidade, a gente já não fica mais preso a esse circuito de ir e vir através da vida e morte. Mas, pensando rapidamente em termos de vida e morte, quando a gente pensa sobre a vida, para a gente estar aqui nessa condição de seres vivos, a gente juntou, a gente pegou da natureza um monte de substâncias e juntou para compor o nosso corpo. Além disso, a gente absorve energias do ambiente, que também mantém vivo e animado o nosso organismo. E a gente também agregou elementos psíquicos e espirituais que ficam integrados a esse conjunto e todo esse organismo, ou seja, esse organismo consegue integrar em si vários elementos físicos, energéticos, psíquicos e espirituais. E quando a gente está vivo, todos esses aspectos estão unidos, integrados, funcionando em perfeita harmonia, uma harmonia, uma integração dinâmica da vida. E quando a gente morre, o que acontece é que esses elementos se separam. Os componentes físicos, materiais, eles vão virando poeira, a energia se dispersa no ambiente e os elementos psíquicos e espirituais também se dispersam daquele corpo que estava integrado. Então, olhando dessa forma, a morte é um processo de fragmentação, de separação desses vários elementos, enquanto a vida é um estado onde esses vários elementos, do yin e do yang, se integram para formar o ser vivo e manter a sua vida viável. E como é que os mestres taoístas lidam com a vida e a morte? Então, os mestres taoístas se especializaram no cultivo da vida, da saúde e da longevidade. A grande busca dos mestres taoístas é uma vida longa e saudável. Além disso, também nos aspectos mais transcendentes, a busca até da imortalidade espiritual. Então, os mestres taoístas prezam muito e cultivam muito a vida. Mas, um aspecto inevitável da vida é a morte. Então, como é que os mestres taoístas vivem e nos orientam a viver a morte? É de uma forma serena, tranquila e desapegada. A gente cultiva, sim, muito a vida. A gente preserva e valoriza muito a vida. Mas, na hora em que é chegada a hora da partida e da morte, é importante que a gente também consiga vivenciar esse momento, essa transição, com um espírito de desapego, para que a gente possa seguir fluindo no fio das nossas transformações. Então, linhas bem rápidas nesses minutinhos que a gente tem aqui disponíveis para falar sobre isso, é o que eu tenho a trazer para vocês. Que a gente viva a vida com todo o seu brilho, com todo o seu colorido, e que a gente usufrua dessa vida. E chegar o momento da morte que a gente consiga fazer isso com o coração, em paz e serenidade, para a gente seguir no fluxo da nossa transformação. Para as pessoas que ficarem mais curiosas, quiserem saber mais a despeito da visão taoísta sobre a morte, nós temos uma plataforma de ensino digital que se chama Taoismo Online. Só você digitar lá taoismo.online, você já vai achar a nossa plataforma. Aí você se cadastra rapidamente. Lá dentro a gente tem um curso onde a gente explica, com um pouco mais de propriedade e tempo, a visão taoísta da morte. Então fica aí meu abraço amigo e até uma próxima vez.